Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Tivemos um aumento da taxa Selic e agora, Carol, como é que afeta os nossos investimentos? Nessa semana, teve a reunião do Copom e foi decidido um aumento da taxa Selic de 2 para 2,75% ao ano porque precisamos conter a inflação que aumentou. Portanto, muitos querem saber como é que isso afeta os investimentos, como é que isso inclusive afeta a Bolsa de Valores. E nesse vídeo eu vim trazer para vocês 3 setores que tendem muito a se beneficiar com o aumento da taxa Selic e no final eu vou falar 11 empresas que agora você deve olhar atentamente com o aumento dessa taxa de juros. Um dos setores que vai sim ser muito beneficiado é o setor bancário, pessoal. Por quê? Os bancos vivem de juros. Quando aumenta a taxa de juros, os empréstimos ficam mais caros. E detalhe, o banco ele pega dinheiro emprestado de você, só que ele empresta para os clientes mais caro. Ou seja, setor bancário nesse momento vai favorecer. Antes da gente falar o segundo setor, faz o seguinte, dá o seu like. Por quê? Porque isso ajuda a gente a fortalecer e você acaba fazendo com que o nosso vídeo passe mais aí no YouTube. Segundo setor que vai se favorecer com o aumento da taxa Selic é o setor de seguradoras. Isso por quê, pessoal? Aumenta a taxa de juros. Além de ela ter uma receita operacional que vai aumentar com a venda de seguros, o que acontece? Essas empresas precisam ter dinheiro, elas precisam ter um fundo de emergência. Por quê? Se acontecer alguma coisa, elas têm que cobrir o cliente, ou bater o carro, alguma coisa assim. Então, elas deixam esse dinheiro num CDI, muitas vezes num pós-fixado, em investimentos da renda fixa. E nesse momento, esse montante de dinheiro que elas deixam lá, favorece o rendimento. Então, seguradoras é um segundo aí, é um setor perene, assim como o setor que a gente falou antes, bancário, também favorece com o aumento da taxa Selic e a gente vai falar pra vocês aí no final, fica até o final, 11 empresas desses três setores que tendem a favorecer. Bom, muitas pessoas me perguntam, antes de mais nada, Carol, aonde investir? Como é que eu faço pra começar a investir na Bolsa de Valores? Gente, eu uso a Toro, tá bom? Taxa zero, você pode começar no mercado fracionário, não precisa ter um baita dinheirão, gente, isso a gente já sabe, tá fácil, tá simples, a gente vai deixar o link pra vocês, né, Catochi? Aqui na descrição da Toro. O mais importante é praticidade, o brasileiro precisa ter coisas fáceis, olhar pra um home broker e falar, pô, entendi, vou começar e tem que começar, tá, gente? Bolsa de Valores não é impossível, porém, com cautela. O terceiro setor que tende a se beneficiar é o setor de importação, porque a gente tem uma queda, né, a gente tem uma subida, desculpa, da taxa Selic, e a tendência do dólar cair. Isso acontece porque os juros mais altos aqui atraem os investidores estrangeiros em busca do quê? De rentabilidade. Como o nosso país, ele é, sim, Catochi, um país consumista, o que acontece? Isso abre a oportunidade das empresas importarem produtos de fora, certo? E aí as empresas se beneficiam, né, desses produtos, desse estoque de produtos, dessas compras aí de produtos, e colocam próximo aí da região portuária. E isso, pra nós, é positivo. Então, meu amor, aumentou a taxa Selic? Aumentou. É pra se desesperar, sair vendendo tudo que você tem na Bolsa? Ai, meu Deus, eu vou pra renda fixa porque agora a Bolsa... Não, gente. Façam aí a diversificação de carteira, tenha a sua reserva, tenha renda fixa, tenha renda variável, mas tem setores que se beneficiam com o aumento aí da taxa Selic na Bolsa, tá bom? E aí faz o seguinte, já dá aquele seu like maroto, né, Catochi? Like esperto. Like esperto pra favorecer o nosso canal. E agora, sim, nós trouxemos tudo pra você. Tudo que a gente tá falando aqui, pessoal, é baseado em quem? Analistas, a gente lê muito, a gente traz estudos. Nossa, nosso apartamento aqui hoje está com obras aqui em cima, né, Catochi? A qual? Tem barulho, olha lá. Mas nós estamos aqui pra isso, né, Catochi? Vamos às empresas, Catochi. Setor bancário, Itaú, um dos maiores bancos do mundo, Bradesco, segundo maior banco de crédito privado, Santander Brasil, banco que paga bons dividendos, Itaúsa também paga bons dividendos, o BTG Pactual, Banco Inter e o Banco do Brasil. Agora, volta pra mim, você já viu aí os bancos? Coloca aqui embaixo se você investe em algum desses bancos, se você tá investindo, aproveitando, coloca aqui embaixo do vídeo. Vamos para as seguradoras. Catochinho, coloca na tela para os nossos grandes investidores e grandes investidoras. Olha lá. BB Seguridade, boa pagadora de dividendos, Sul América e Porto Seguro. Volta pra mim. Vejam, pessoal, que são setores perenes, setores defensivos aí, banco e seguradora. Então, além de tudo, você tá investindo num setor em empresas que são mais defensivas. Nesse momento agora, que a gente vive essa instabilidade, é importante que você veja também empresas que estão aí mais seguras, mais perenes, ou seja, que as pessoas usam mesmo em crises. E do setor de importadora, nós temos uma grande aí, que é do setor portuário, que é a Santos Brasil, pessoal. Tá? Santos Brasil, muita gente perguntou dela. Nesse momento, ela, a gente sabe, ela fica muito bem posicionada ali, né, pra receber os containers, tende a se valorizar, tá bom? Essas são opiniões de analistas, a gente sempre fala isso, pra que você saiba investir. Agora, fala uma coisa aqui pra mim que eu quero saber também. Comenta comigo, você aí, acha que tem algum outro setor? E comenta aqui, porque às vezes os amigos querem saber também, que vai se favorecer com o aumento aí da taxa Selic? Qual é a sua visão? Comenta aqui embaixo com a gente. Certo, Catoche? Certo, tá repórter? Por hoje é só. Fecha a cortina, pessoal. Eu sempre falo, vou ao Brasil, a gente vai superar tudo isso, muito em breve, se Deus quiser. Um beijo de luz e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.